Atenção todas solteiras, então desce nesse instante Vai rebolando gostoso ao vivo no call no funk Então aproveita aí, novinha tu vai sentar Atenção mulher solteira, o sacode vai começar Atenção mulher solteira, o sacode vai começar Naquele pique novinha safada, então vem jogar pra frente Vem novinha safadinha, vai mexendo com a minha mente Que que ela quer? Que que ela quer? Pente, 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 em pó tudo na mina carente Pente, 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 em pó tudo na mina Oi pente, 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 em pó tudo na mina carente Pente, 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 em pó tudo na mina carente Tua buceta, na minha piroga faz um barulhinho que é muito bolado Luca no funk ela nunca sabia, como pirãs jogando pro alto Vá vá pu, vá vá pu, vá, bate a buceta do saco Vá vá pu, vá vá pu, vá Vem novinha tu, vem piranha tu rebola que o bondi te pega e te panha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Taca buceta por cima de mim, ela taca xerex em cima de geral Vem piranha safadinha, no cara funk você ganha pau Vem piranha safadinha, no cara funk você ganha pau Na moral, na moral, na moral ela vai contraindo a buceta do pau Na moral, na moral, na moral, na moral ela vai contraindo a buceta do pau Vem novinha safadinha, vai quicando Então senta pro cima de mim Vem novinha safadinha, vai quicando Vai rebolando pro cima de mim